André, você já tinha jogado amistoso, né? Mas hoje foi o primeiro jogo a Vera que você fez. Qual foi a sensação de entrar ali num jogo valendo e como é que foi a dificuldade de enfrentar esse time do Atlético-Vanhense hoje? É uma sensação muito boa de estar estreando oficialmente pelo Fluminense. Estava esperando bastante esse momento, mas com calma sempre os companheiros e o profissão daí deu bastante confiança para entrar. Atlético-Vanhense é uma equipe muito bem treinada pelo Mancini, bem organizada, mas hoje, graças a Deus, conseguimos fazer um gol de bola parada que deseja a partida.